Traumatizando gringos e aprendendo português parte 8 Isso daqui é uma régua, isso daqui é uma égua E uma régua medindo quantas léguas correu a égua Isso daqui é um pinto, isso daqui é um pintor E esse é um pintor pintando um pintinho pintor Isso aqui é uma veia, isso daqui é aveia E esse é a veia da veia que adora comer aveia Isso aqui é um cara baixo, isso é um instrumento baixo E um cara baixo tocando baixo em volume baixo Esse é o dente de alho, esse é o dente do pente Esse é o dentista tratando o dente do paciente Isso daqui é um moço, isso daqui é um poço E esse é um moço no poço se arriscando a quebrar um osso Isso aqui é a chiquinha, isso é Maria Chiquinha E a chiquinha de chiquinha com a Maria Chiquinha Isso aqui é um cavaco, isso daqui é uma cavaca E um cavaco está comendo cavaca, cavaca Isso é uma rede sem fio, isso é uma rede local Isso é uma rede de pesca, isso é uma rede social Esse é o juiz do tribunal, esse é o juiz da bola Esse juiz aqui tá dentro e aqui é juiz de fora